E a Bel Multimáticas, o negócio aqui é o seguinte, o carro que o cliente quiser, você tem? Tenho. Tanto zero quanto semi-novo? Tanto zero quanto semi-novo, é só vir aqui que o cliente não sai sem carro. Se não tiver aqui na loja, você dá um jeito, você traz aqui pra ele? Nós trazemos o carro aqui, pronta entrega. Olha que maravilha! Nós vamos passar alguns exemplos, né Betinho? Mas você tem muitos carros, não dá pra gente te mostrar tudo. Então lá, vamos mostrar alguns exemplos de bom negócio, certo? Certo. Vamos começar falando da classe A, esse Mercedes classe A, vamos lá. Mercedes classe A, ano 99, 1.800 quilômetros, semi-automática. Opa, é quase zero então. Zerinho, quase zero. Só 35 mil reais. Agora, se você precisar de um financiamento, é lógico que aqui você vai encontrar naquela condição bem facilitada. Vamos lá, agora falar dessa Mercedes C 180, isso aqui é banco de couro, é isso? Banco de couro, quilometragem baixa, 39 mil quilômetros, 42 mil reais. Olha, eu tô aqui de pertinho olhando, ela tá linda essa Mercedes, né? Lindíssima, sem detalhe ela. Com certeza, você vai gostar, vem e comprovar tudo isso de pertinho. Agora vamos falar do quê? Do Gol, Gol Zero. Você tem aqui num preço muito legal, não é isso Betinho? Tem o Gol 16 válvulas, 4 portas, 2001 a partir de 17 mil reais, não percam. Esse daqui ó, vem pra cá, a partir de 17 mil reais. O Gol 16 válvulas, 4 portas, 2001. Olha que preço, você tá procurando, você sabe que esse preço tá muito legal. Vamos lá, agora pra você aí que gosta de viajar com conforto, gosta de levar a família toda, olha que linda essa Space Van, certo? Essa Space Van é 94, automática, lindíssima, baixa quilometragem, pode vir que é um bom negócio. Vai falar preço? Essa daqui, 24 mil reais. Opa, tá caprichado mesmo. Super oferta isso aqui. Mas ó, se você chegar aqui com aquele chorinho, você falar com carinho assim, com o pessoal aqui, com o Betinho, tem um negócio bom, né? Tem um chorinho, tem um precinho, bem caprichado. Você tá vendo aí ó, que tá bem legal, mas é aquele negócio, tem que chegar aqui e negociar. Vamos falar agora do Gol, você tem zero quilômetro a pronta entrega? Temos zero quilômetro a pronta entrega, várias unidades a partir de 27 mil reais. Olha, é claro, aqui tem troca com troco, tem financiamento, tem aquele bom negócio, tem o carro que você tá procurando, então não vai faltar nada. É pegar o seu carro e vir pra cá, de repente pode até colocar o carro aí como parte de pagamento, né? Isso, nós fazemos qualquer negócio aqui. Então olha, Reavel aqui na Rua dos Trilhos, 1886 e também no 1297, certo? Na Moca. E o telefone? 6601 4711. Todos os dias eles estão te esperando, de segunda a sexta das 8h20, sábado, domingo das 9h às 18h. Exceto domingo agora, dia primeiro, dia das eleições, vocês não vão trabalhar, certo? Não, esse domingo não. Mas corre pra cá, Reavel. Vem pra cá. Tchau. Tchau.